Sejam bem vindos a mais uma parte de TKP do Grombrindon aqui no canal do Zang Então na última parte os exércitos do caos chegaram e agora a gente tem um... deixa eu ver o que a gente tem que fazer Eu tenho que vir ao exército do Glimmer e recuperar a Grombrindon que eu tenho rancor aqui né se eu não me engano Cadê? Eu não tenho rancor de Grombrindon estranho Então tá né Eu queria saber se tem como fechar esse livro... ah tá Sem fechar o livro sem abrir o menu Tá aqui em cima então nós estamos indo para Zulfborn Nosso exército aqui do Hargrim Olho Certo já está lá Mas o do Grombrindon vai parar pra fazer um recrutamento antes E o do Stoico tá chegando lá também com os pesos pesados Então vamos passar o turno Hoje eu vou falar pra vocês sobre a retomada a cara com os picos Que é um dos reinos mais importantes dos anões né Então depois que o Thorgrim assumiu a coroa do rei né Ele começou a retomar diversas fortalezas dos anões que foram perdidas para orques, cavens e outras raças E entre elas ele falou que ia tentar fazer todos os clãs Ajudarem o clã do Belegar que é o clã Grunt A fazerem a retomada de cara com oito picos né Então ele instigou a todos os clãs para levantar exércitos para marchar até cara com oito picos O cara com oito picos ele tem diversas defesas naturais Como a própria defesa do penhasco deles, a montanha, gargalos que podem ser mortais e emboscadas lá dentro E tem diversos sub-níveis né Então não é só a cidade superficial Tem a parte de cima da cidade que no momento era controlada pelos peliverdes E os túneis que os anões já tinham feito né Só que embora o Belegar junto com alguns reforços dos outros clãs de anões Conseguiram lutar contra os peliverdes que estavam defendendo primeiramente Enquanto eles reforçavam a parte de cima da cidade Para se proteger de algum contra-ataque né Os peliverdes O Skarsnik que é o líder dos goblins da noite Mandou milhares e milhares de goblins para atacar eles Só que os anões mesmo em menor número de mil para um Eles conseguiram defender a fortaleza graças a suas máquinas de guerra e as defesas naturais Então após um tempo o Skarsnik mandou cessar os ataques né As perdas dele já estavam em dezenas de milhares Só que ele sabia que essas baixas eram algo que ele não suportava muito né Se fosse necessário todas essas baixas para ele retomar a cidade ele faria do mesmo jeito Só que ele viu que não estava funcionando e acabou desistindo Acho que até pensando em um plano melhor Sei lá, isso não falo Mas o que os dois lados não sabiam é que tinha um terceiro olho espiando essa batalha né E quando era um agente de Skavens do Clã Morse Liderados pelo chefe de guerra Quick O cabeçador que tem aqui no jogo também E ele reportou ao Quick o que estava acontecendo Então o Quick começou a cavar túneis lá para debaixo de cara com oito picos Já tinha túneis mas ele começou a cavar mais ainda Só deixar que o trimestre passar o turno e eu continuo Tchau então, o que eu faço? Tribo Rainha Negra, pacto de não agressão Você é inimigo do caos né Então eu vou aceitar por enquanto Embora vocês sejam orcs Se vocês não fazerem nada de errado na minha terra Então esse agente dos Skavens reportou ao Quick Falando que os alunos tinham retomado lá A fortaleza né Mas os Perivers ainda continuavam atacando Em uma tentativa inútil né Então depois que o Quick montou esse circuito de túneis Ele... Peraí, eu tô meio perdido no que eu tô falando aqui Porque eu tô procurando o que eu tenho que fazer Ah tá Então eu vim pra cá Go Brindle, você vai entrar aqui Vamos tirar esses mineradores de explosivos aqui Vamos tirar esse geocóptero É, vamos tirar... Cada ponto pode deixar, eu preciso de 3 matadores Então por enquanto vamos tirar aqui o nosso mestre engenheiro Vamos pegar mais um matador só para eu cumprir a missão E depois eu vou trocar aí as janelas Eu posso secretar mais dois Então eu vou tirar dois barba longas Eu vou pegar dois quebra-ferros O mestre engenheiro acho que você pode ir pro exército do Stoico Que tem bastante... Artilharia Só sei quem eu vou tirar Provavelmente um minerador de explosivos Mas depois eu vejo Então os Skavens Quando o Quick deu a ordem As unidades de praga tempestuosa deles Entraram num enxame gigantesco Fazendo com que os anões não tivessem chance de defesa E esse ciclo continuou por tempos e tempos O Beligar ia lá com um exército Expulsava os pele verdes Depois vinha os Skavens E pegava a cidade pra eles Depois vinha os orcs Pegava dos Skavens Depois vinha os anões Pega dos orcs E fica assim pra sempre Inclusive não tem uma história fixa De quem tá com o cara com oito picos até hoje Então por isso que se você jogar com o Klan Grunge Ou com o Quick Ou com o Skarsnik O seu objetivo principal É vir aqui e capturar o cara com oito picos Pera aí Aqui Cara com oito picos O seu objetivo principal Na missão deles Da campanha deles Vai ser pegar essa cidade Não tem muito esse toma toma das facções Se você jogar com uma delas Porque a inteligência artificial Ela meio que ignora esse objetivo Mas legal se você jogar com um amigo assim Você pega pra jogar um contra o outro E você faz uma campanha Pra ver quem pega o cara com os picos primeiro É um jeito bem interessante de jogar Inclusive uma das últimas investidas dos anões Foi liderada pelo próprio Thorkin Mas sempre que os anões iam estar sofrendo lá Eles tinham que trazer reforço E pra trazer o reforço Eles tinham que passar por hordas e hordas De pele verdes E isso atrasava ainda mais O avanço da conquista A estareia 1,2,3 1,2 1,3 2,3 2,3 1,3 O que é isso? 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 Vou declarar a Guerra nesses vampiros Eles são aliados de Tempolhof e do Casrach Agora já nos estamos em guerra O que é isso? A Packer é mais vírus Tem que reconhecer a minha alfa Já, e Kids e eles nem querem ser meu aliado testemunhas essas trocas aceitaram não precisa cuidar desses vampiros vocês precisam me ajudar ali em baixo não tem guardição preciso melhorar a cidade mas falta 5 turnos para o crescimento guardazã também não tem o crescimento ainda quatar tem então vamos melhorar quatar vai demorar até nossos agentes chegar lá em cima mas está chegando uma hora eles chegam lá uma hora eles chegam lá por comandante do rei eu respondo para clã e hall e 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 eu vou mandar estou aqui para atacar tempo ralph primeiro porque só tem que atacar daquilo que em hall People tiver um exército aqui eles vão trazer para ajudar E isso é o que eu não quero Então vou machucar os aliados dele primeiro Antes de pegar a cidade mais forte Enquanto isso a gente pode ficar ajudando A defender o Zulfur Já destruíram os servos do caos aqui Queria essa eficácia toda Quando eles estivessem Estão lutando contra a facção principal do caos Até acho que eu já posso Ainda não liberar um espaço Os dois matadores eu vou deixar Mas vou tirar um deles Então a gente vai vir até Aqui acho que dá pra atacar ali o forte No outro turno Aqui a gente vai ficar emboscada Não dá pra ficar emboscada Se eu vir mais pra cá Também não dá Tem uma tampa aí Uma hora o Manfred vai querer atacar a gente Galbaraz vamos melhorar primeiro aqui O Orgazã que tá mais vulnerável O Glimmer não sei se a gente vai encontrar com o exército do caos pra você brigar Mas vamos procurar Camry vamos construir aqui o negócio do ouro Ainda mais nossa renda O que mais dá pra ser feito O exército soltou com esses quatro mesmo O do Glimmer infelizmente não vai botar a gaseira pra cá Enquanto não tiver muro lá embaixo Poderia até montar outro Mas agora não Eu vou aproveitar que eu tô acampando aqui Vou tentar trocar essas unidades aqui Por barba longas Não é que eu vou ter dinheiro pra fazer isso de uma vez Porque eu já vi aqui que tampou todos Então eu vou pegar a artilharia Pelo menos uma aí Porque a artilharia vai ajudar bastante a gente nesse circo Os Al-Qaeda também seriam bem úteis Para enfrentar as unidades do muro Já que qualquer herói ou lord que você botar no muro ele é muito útil Ele mata bastante unidade Acelera, já passou o caos e ninguém apareceu Destruíram a facção de Parravon E tava no turno da Bretonha parece Então eles estavam em guerra Ou era o Durton Não sei quem destruiu Destruiu um exército de tempo off Muito bom Vamos desacelerar a nossa esfera aqui Porque a gente tá em guerra com dois deles Então se algum deles nascer no meio das nossas províncias Se a gente não ver Já tá ferrado E isso aconteceu na minha campanha do Durton Então lição aprendida Queria trazer aquele exército errante de anões que nasceu perto das minhas cidades ali Para brigar com o caos né Mas é meio difícil convidar eles para uma facção tão grande Que eles entraram em guerra Terminando de construir aqui a cidadela de cara com oito picos né Falta só um nível para ir para o level 5 Bom aqui agora eu vou tirar um dos matadores E vou pegar... deixa eu ver... Então eu tenho três quebra-ferros Falta só um para fechar a quantidade certa De quatro numa linha diferente né Então... Vamos pegar mais um quebra-ferro e o exército tá pronto Então... Infelizmente parece que eu não alcanço nem dali Não alcanço... Não alcanço... Se tem 17 na guarnição deles Vai ser um excelente aquecimento Beleza... vamos salvar aqui Eu nem vou construir nada de hit cerco Porque não precisa A gente só vai testar nossas unidades novas aí Para ver o quão forte esse exército tá agora Beleza... vamos atacar daqui Porque tem bastante catapulta E elas vão ser bem úteis É... eu vou ocupar essa cidade Porque eu não tenho nenhuma fortificação aqui em cima né Então é ideal que a gente tenha para... Quando o caos chegar A gente tem algum muro para... Se proteger para recrutar as unidades Recuperar as unidades machucadas Do que ficar só nas províncias desaliadas Ah... marteladores podem ficar aqui Deixa eu dar uma olhada nesses portadores de escudo aqui Porque eu nunca tinha visto eles Ah... eles são bem estilosos Agora a questão é... são fortes? Vamos começar aqui Não persigam ninguém Ah... portadores de escudo vocês vão na frente Vocês vão brigar com a guarda da tunga ali já de cara Estóico vem para... Estóico vem para... Não consigo botar escada aqui em jogo Opa... aí foi Quebra ferro vem para cá Os outros quebra ferros fica aqui atrás A outra galera vem aqui Meus patrulheiros vêm para cá Vocês podem jogar aí todas as pedras Zumbi não, zumbi não Zumbi também não Joga nessa guarda da tumba aí mesmo É a melhor unidade que tem ali Mas tá bonito esse exército aqui em Aqui temos nossos quebra ferros Uma cara extremamente bolada deles As portadoras de escudo junto com o Stoico Já estão indo ali para a linha de frente Animados para testar os seus machados que estão limpinhos Há um bom tempo Nossas catapultas como sempre são mega ignorantes Já estão detonando tudo Então vamos mandar eles atirar aqueles... Carnes of the Crypto lá atrás Eu não tenho que acertar Agora vamos acertar essa torre primeiro né Para a gente ficar livre dela Marteradores prepara Porque assim que subir as escadas Vocês já podem subir atrás deles Dois mineradores explosivos Podem subir aí na esquerda Marteradores aqui, marteradores aqui Quebra ferros Não precisa subir Ah é porque está bugado essas escadas Eu esqueci Vem pra cá Você aqui Já destruímos uma torre Verando a outra Queria muito subir nessa direita aqui Mas tá difícil Os quebra-ferros tem explosivos, então se vocês veem alguma coisa explodindo aí, a certeza é eles. Agora que vocês atiram, é a questão. Eu tô achando que eles atiram explosivos. Vamos mandar eles atirar aqueles cavadeiros negros lá dentro, parece que eles conseguem. Vamos ver. Tá, são realmente explosivos que eles atiram. Caramba! Nem é roubado. Matava uns espíritos aí pra brigar com a gente. Não consegui nada aqui. Os jumbis não são nem um adversário ao todo do que tem no muro aqui agora, só temos as espantarias mais fortes dos anéis do que alguém. Tem outra torre atirando a gente? Aí não. Aí é demais. Todo mundo na outra torre então. Esses marteladores podem vir ajudar aqui a enfrentar essa carcela da cripta. E um portador de escudo e vem aqui matar esse vampiro. Quebra-ferros, vocês podem expulsionar no muro aí. Vou jogar os explosivos lá embaixo. Tirem os pavoleiros negros ali, patrulheiros. É uma torre. Vamos agora atirar... Não os vampiros aqui, vamos atirar mais. Não os vampiros não, os morceiros. Nossos mineradores nem estão conseguindo segurar aqui essa guarda da tumba. E eu não posso mover as unidades para lá porque bloquearam ela ali. Não é tranquilo, essa aí é a unidade mais fraca e eu posso perder ela de boa. A cavaleia deles fica até um dia difícil porque está chegando com flecha explosiva o tempo inteiro. Na hora que acabar a munição de vocês vocês podem descer e deixe o cavaleia vim para cima que vocês levantem. Não! George! Eles estão pedindo arrego ali. O que acontece? Eu quero ver se fazer esses quebra-feira arregar. Os marteladores vêm se posicionar aqui atrás porque a gente tem uma cavalaria para franquear. Os cavaladores negros de lanças e bardas, vamos lá. Vão! Como estão a meia, tudo bem! Estou bem, estou bem, tô tranquilo. Alguns guerrindos queridos para se matar só. Estão prontando. Os homens da Kript ali, tem que acertar aqueles carnes da Kript A galera deles está quase morta para o completo Eu gostei da armadura desses caras aqui, não tinha visto Olha esse elmo, nossa Olha esse elmo, sensacional Agora é só escolher um alvo Realmente eles atiram explosivos, dá um dano absurdo pelo que eu estou vendo Vamos lá pegar aqui os homens da Kript Agora posso acelerar porque a parte tensa da batalha já foi É só a gente sair fatiando tudo agora, quer dizer Martelando, marretando e etc Vamos lá pegar os homens da Kript O Stoico vai lá pegar o mineral deles Os homens da Kript ainda assim eles são fortes, principalmente no Steel Fate Eu vou catiço para derrubar esses bichos Não sei porque o resto das minhas mudanças pararam, mas... Deixaram Stoico lá, Lutra ganha todo mundo Eles têm bastante vida, mesmo a vida deles descendo pra caramba Eles têm muita vida É o maior... Bônus acho que eles têm Eles regeneram ainda também, não tão rápido, mas ainda assim eles regeneram O que é isso aqui na guarda da tumba? Só tem 3 agora, 2... E acabou, vamos lá para cima da guarda da tumba Terreteu, vampiro Acredito que a cidade por estar nível 3, quando a gente ocupar ela vai estar no 2 já Aí a gente pode construir a guarda do nível 1 Vitória incontestável Beleza... Perdemos só os nossos mineradores, o que era esperado Já que eles foram pegos ali, eu não perguntava que eles fossem morrer tão fácil Carrasco, corte a cabeça do inimigo e o curvo morrerá Assim são os exércitos e os líderes Executou os prisioneiros após as batalhas várias vezes Aqui, a gente já tem uma construção de recrutamento Eu vou pegar... Um arqueiro de arma grande Cadê meu engenheiro? Esse engenheiro vai no meu exército lá É lá que bagulou esse louco Já estamos com uma guarda do nível 1 aqui E parece que ele quis leve e está controlando a parte de cima Então os vampiros só estão aqui nessa região mesmo Excelente Nosso herói ali que não se moveu, pode subir para cá Você pode subir para cá Eu nem sabia que dá para movimentar por aqui Na verdade não dá, porque buga né Você clica para ele andar e ele não anda Só quando você dá zoom de novo Sobe para cá Três turnos, Aegon, Brindle Esse rapaz podia me ajudar já que ele tem vários matadores Vamos ver... Aliança de defesa, vamos Nossa, aliança de defesa, eu quero muito aliança de defesa com vocês Não 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 A gente está melhorando com ele, nossa relação Então Alguma hora ele vai aceitar Então Alguma hora ele vai aceitar Quem nasce com o negro eu não vou melhorar você ainda Aqui embaixo ainda não deu turno né Glimmer A gente pode melhorar essa aqui, aumentar a renda mas não vou fazer isso agora Vamos ver Vamos ver até a nossa fronteira aqui Vou ficar de olho Se alguma coisa surgir a gente bate O casador aqui, o matador dos gargões provavelmente vai Pegar ali a Gloob Mindon, a cidade Sem problemas Vamos ficar bolado com ele Então como eu não vou gastar em nada, vou melhorar aqui O ferro Para diminuir a manutenção das unidades E aqui a madeira Melhorar a fábrica de Burjigan também E passo tudo Primeira cidade dos vampiros já foi, faltam duas Eu imaginei que fosse fazer isso, Manfred Vamos para longe Ele fez cerco e zurro e o Burjigan atacou o outro exército para não pegar o reforço É uma estratégia bem inválida Pena que parou o recrutamento que a gente estava fazendo Daqui a pouco a gente acaba com a graça do Manfred O que vocês querem? O que vocês querem? Deve ser uma pesa Bora Esqueci de desacelerar nos Homenssferas só para variar A partir do momento que você vai ter muro em todas as cidades, você pode parar de se preocupar com as homensferas, no caso eu, mas ainda em todas as cidades não tem muro, mas quando tiver muro, você pode atacar quem quiser aí que dá para segurar, a menos que venha 4 exércitos em uma única cidade, mas até 2 dá para defender, com muito cuidado é claro. Beleza, Glimmer, o nosso ferro, vamos colocar mais velocidade, Mas só isso que você está vendo, aqui é deserto, a gente ficar andando aqui é horrível também, então, quietinho aí, Glimmer, Minha de Draco Chifre, vamos melhorar você, para você ganhar muro, Monte Ming, vou faltar 2 turnos, Aqui, eu encontrei muro, montanha sombria, muro, cara de tomen, Hargrim, vamos vir até aqui atrás, Se não vai conseguir recrutar as unidades aí, mas já já, Dois turnos, aguenta aí, Bruna Estóico, próxima cidade, agora a gente vai enfrentar uma que tem mais guarda da tumba, tem algumas unidades monstrosas, mas não quer dizer que é melhor, então, bora lá, Beleza, vamos atacar dessa quina, que tem aqui, mesma coisa, quebra ferro, zona frente, portador de escuro junto com o histórico, marteladores, logo atrás, patrulheiros, nosso arqueiro aqui, catapultas, logo atrás também, Então, faltou um quebra ferro, vem para cá, esse quebra ferro vem para cá, um portador de escuro vem para cá, estoico vem para cá, você vem aqui, esse quebra ferro vem para, tá difícil essas escadas, hein, para cá, cadê o que eu mandei, Então, esses três, então, esses três, não estão fazendo nada, vem para cá, catapultas, não persigam ninguém, pode atirar, Só tem zumbis, só zumbi, guarda da tumba está lá embaixo, ver se vocês conseguem acertar essa guarda da tumba ali, Amarteladores, vocês podem vir para lá andando, arqueiros, podem vir para cá também, vai andando, Na verdade, minha estratégia é não derrubar bastões, que é a parte mais chata do cerco, Mais uma cidade mortos-vivos, não é mortos-vivos, não é mortos-vivos, mortos-vivos, Mas ela não fica estilosa mesmo quando está andando devagar, olha isso, olha a marra, Pode correr agora, galerinha, destruímos uma torre, foca na outra, Sobe ali, você vai entrar, não é morto-vivos, não é morto-vivos, Sobe o que está acontecendo, Bem, acertas os zumbis lá em baixo, se não vocês vão ficar dando-não-feira, Vamos mais para a frente, Nossa, torre do Luz não durou nada com esse exercício cheio de catapulto que a gente tem, Agora a gente pode atirar nos caras que saíram da crida, então lá em baixo. Vocês podem atirar municípios mortos aqui, que vai ser bem chato matar. Uma Vampira aqui, não vale nenhum problema, vamos matar ele. Toma naquele lado. Eu quero colocar nossos vampiros no muro para jogar munição e acertar melhor as unidades. Na verdade vocês podem ficar aqui e brigar com esses cais de saída. Vocês vêm aqui brigar com esses vampiros. Pô gente, para de jogar bomba, eu não sei que vocês gostam. Vocês são uma galera muito empolgada, olha isso gente, calma, nossa senhora. Não dá só friendly fire fazer isso. Vamos pegar aqueles Scarnside antes que eles venham flanquear a gente aqui. Está vindo uns Van Spirits aqui, mas não vão fazer nada. Vamos pegar os Van Spirits aqui, mas não vão fazer nada. Vamos pegar os Van Spirits aí, todo mundo. Vamos pegar eles, Madeleine. gente tá vindo vocês. Vocês vêm uh,以前! Vocês não podem ver essa macap一下, nós vamos pegar os parágrafos em cima. This is vindo, me impacta você Entwick window. Nósimos juntos governo. Vamos pegar os Scarnside. Pumpar, Shell, dinheiro para poder elo soñar. Isso vindo. Certo para a guarda da tomba ali dentro, gente. A guarda da tomba já está bem machucada, vamos ver outra coisa aí. É só a gente começar usando os explosivos que a batalha acabou em 3 segundos. Tem um quebra-ferra aqui. Tem esses dois, então fica ali e vamos jogar explosivos na galera. Esses aqui podem ficar aqui. E vocês... aqui. Vai lá pegar aqueles zumbis. Vocês vão pegar os zumbis da cripta, vocês vão pegar essa guarda da tomba. O Greener vem ajudar aqui. Na real... Vamos vir pegar aqui esse mecanismo morto. Não, não vamos não. Sobe aí e vamos deixar os arquivos fazer isso pra gente. Agora não adianta nada. A gente já mandou a galera descer. Não. Eu sou o Greener. 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 Pelo menos no nosso quebra-ferro eles não estão tendo problemas aqui pra lidar com as unidades que tem aqui. Já me alivia bastante. Mas o mecanismo mortis está quase no seu fim. A defesa do mortis é ruim porque ele faz muito efeito de um general, ele dá uma moral para as unidades mortis livres não derreter. Então é bom se matar ele tanto antes, enquanto estava tendo contra o homem. Desce lá, quebra-ferros, vamos ajudar os maturadores. Vocês vêm pra cá. Outro vez pode descer aqui. Não esqueci ninguém. Tem todo mundo aqui dentro. Tem uma guarda da tumba aqui que pode vir a ser um problema. A vitória será nossa! Tem uns cavaleiros sangrentes aqui também, pode ser bem chato de matar. Então vamos ver se eu consigo botar meus patrulheiros tudo no muro ali. Pra já lidar com eles antes que eles façam qualquer coisa. Vamos se juntar tudo do mesmo lado galera, aproveitar os arqueiros que tem ali. Descubrar todos no muro. Olha lá! Apenas a vir! Vem! Apenas a gente acelerar presente. Demora muito para chegar lá. Mais uma guarda da tumba aqui, flanqueando a gente. Então a gente vem aqui e flanquear eles. vamos lá arqueiros, posicionando o muro ai, não sei se vocês estão indo pelo meio do combate eles estão atirando aqui nos cavalos sangrentes, eles tem frenesi, então quanto mais a liderança deles for alta, mais danos eles dão por isso que a gente tem que machucar eles antes, eles também tem regeneração, que é bem chato agora eles vão vir para cima porque não tem o que eles fazerem, além de ficar tomando tiro então vai todo mundo para cima deles agora falta só aquele recurrenceau estrigou e acabou a batalha aqui eles podem tirar todos os transpires ali se conseguirem ainda tem uma unidade aqui quem quer, uma carruagem negra primeiro na carruagem negra, dos espíritos e agora o rei carcel vamos ali tomar no meio da cidade com os quebra-ferros, deixa as outras unidades batendo ai acabou vamos ocupar também aqui, castelo 3 tempo off engenheiro de combate, esse ai tem com as tabelas aritméticas para o seu cerco, esse ai promete destruímos uma facção de tempo off destruímos a facção de tempo off, então menos um biro ai para encher a nossa paciência já temos uma forja aqui, o que é excelente pena que eu não tenho dinheiro para o portão já se não, já construímos a guardição então vamos colocar aqui agora para o Gleam, ou para o Stoico para atacar o corpo hnnn Hk ahn oh ahn 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 Oh Oh Ahn Ahn Oh Ahn Oh Tá vindo nosso engenheiro aqui pra preencher o espaço Eu sou Brindon e tchau